Alô, minha galera, te gostarão! Explicar, de ter várias chances de explicar O que aconteceu Depois da briga a bomba desapareceu Deletou meu número e me esqueceu Acho que não tem mais volta Então encontrei ela Ela olhou nos olhos e disse que me entendia Que a partir de hoje serei minha companhia Disse não te abandono Desde então, toda vez que eu saio é com ela do meu lado Me fez esquecer tudo que fiz no passado Alô, nossa hora, diz o nome dela O nome dela é Katia, Katia, Katia Alô, Raí, eu sou o Carlos. Porra, salta também. Então encontrei ela, disse que me entendia Que a partir de hoje serei minha companhia Disse que eu te abandono Desde então, toda vez que eu saio É com ela do meu lado Fez esquecer tudo que fiz no passado Por você O nome dela é Gádia, Gádia, Gádia O nome dela é Gádia, Gádia, Gádia Tô falando da cachaça Minha companheira da balada Eita O nome dela é Gádia, Gádia, Gádia O nome dela é Gádia, Gádia Gádia, Gádia, Gádia Tô falando da cachaça Minha companheira da balada O nome dela é Gádia O nome dela é Gádia, Schneider O nome dela é Gádia, Gádia Gádia, Gádia, Gádia Tô falando da cachaça O nome dela é Katia, Katia, Katia O nome dela é Katia, Katia, Katia Tô falando da cachaça Minha companheira da balada Toque, menino Alô, amiga, coiceira Nossa O que que é isso, moçada? Mara Pavanelli, Moçaro Sempre muito bom receber você Sucessos que tocam na 93 E o fim hoje Exclusivamente saber Qual é o seu ponto fraco Vixe Maria, tem um bocado Eu fui logo, né? Fui logo perguntando qual é o ponto fraco Diga você qual é o seu Vou dizer no final da entrevista Vamos lá Vamos lá, não sei não Tem um monte, um monte aí Não posso revelar não Porque senão aí vai dar ibope demais Você imagina só que se eu fosse revelar também Meu ponto fraco pra todo mundo Que tá em casa agora? Posso imaginar Vamos imaginar Pula essa parte Pula essa parte Seja bem-vindo a Moçaro Ponto fraco, gente É o sucesso que toca na 93FM No nosso Pozono e Moçaro E hoje o Pozono TV veio aqui Pra conferir o povo cantando de perto Porque você não tem só fãs Você tem amigos em Moçaro E essa forma é que você trabalha Construindo amizade em cada ponto Onde você vai, né Marcos? Ah, com certeza Cada vez que eu venho aqui em Moçaro Sempre eu sou surpreendida Com bastante carinho Eu digo assim Rapaz, esse povo não enjoa da minha cara não O povo gosta de mim Então todo mundo Sempre quando tem show lá em Fortaleza também Algumas pessoas daqui de Moçaro vão pra lá Curtir, que é muito pertinho, né? Mas sempre que eu chego aqui em Moçaro Sempre tem aquele calor humano E eu gosto muito de Moçaro É muito top, muito top, de verdade A gente percebe que o Camarim não é só É só família, amigos Existe uma liberdade Da Mara pra o fã, né? É tudo junto Eu esqueci de trazer minha caixa, né? Tá com uma potência pouca Agora eu vou comprar uma com uma potência maior Aí aqui no Camarim Você viu da outra vez que a gente esteve focando aqui Eu fiz uma boate dentro do Camarim A gente chama todo mundo Chama alguns fãs Vem alguns fãs bater foto comigo no final E sempre fica pelo menos uns 3, 4 Sempre quando o Camarim cabe, né? Então é muito bom Bom, Mara, a gente vem hoje sofrendo algumas mudanças Quando se fala o gênero forró A gente sabe que o sertanejo Ele vem muito em evidência A Mara se rendeu também ao sertanejo Mas não perdeu a essência que é o forró Na sua visão Estamos abolindo o forró E dando espaço mais uma vez ao sertanejo Ou, na sua opinião, o que está acontecendo? Mas é o seguinte Eu acho que a banda tem que ter sua própria identidade Eu procuro sempre isso Eu boto músicas da banda Mas tenho que tocar Sucesso do Bruno Marrone Sucesso da Zé de Camargo Aquelas músicas sertanejas que estão em evidência Mas nunca perdendo o foco nem a cara da banda Então eu... É tanto que eu toco hoje Eu acho que no meu repertório Uma música da Garota Safada Uma música do Aviões Sempre coloco aquelas que estão fazendo sucesso Mas sempre o meu repertório é a minha cara Sem copiar ninguém Então... Porque recentemente a gente viu Muita gente está se rendendo, né? Aí eu vim... Não, não, não Porque esse é também Também é boa por aí É, perfeito, né? É, tem que comer muita farinha ainda Pra chegar lá É verdade A gente vai chegar devagarzinho Com certeza Ou seja Você continua com a essência Mas deixa vivo o nosso forró E o forró romântico Que nunca cai, né? Não pode perder, não pode perder Foi onde tudo começou na minha carreira, né? Forrós no Tropicália Então eu não posso... Fala, Boca Lá, gente Então eu não posso perder, né? Então sempre tem que ter o romântico A Pavanelli veio do romântico, na verdade, né? Bom demais Reunindo a criançada toda Amigos, família Hoje eu encontro mais uma vez E digo que sou muito feliz Não porque as câmeras estão ligadas Mas eu tenho um carinho por essa menina Posso chamar de menina? Claro Eu tenho um carinho por essa menina Menininha Menininha Eu tenho um carinho Por ela tão especial De carreira E torço cada vez mais E torço cada vez mais Que você cresça Que você... Que Jesus possa lhe abençoar sempre Esse gogó Que você cuida pouco Queria até depois saber Que receita é essa Né? Porque eu... Quando eu desvio um pouquinho Aqui perco a voz Mas você tá sempre bem Quando eu desligar as câmeras Eu te falo Você disse? Eu preparo Então pronto Eu quero saber Quero saber que essa semana Foi punk, literalmente, pra mim Mas enfim Que Jesus lhe abençoe sempre Que você leve esse gogó de ouro E pro Brasil todinho Jamais perca uma palavra Que é fácil ser Descrita Mas difícil de ser interpretada Que se chama Humildade Tá aqui eu? Tamo junto Eu acho que todas as vezes Que a gente se encontra É sempre a mesma coisa Com certeza Não, é diferente É melhor Eu posso estourar Passar o Faustão Mas quando vinha pra cá Não, não dica a mesma coisa não É melhor Então que bom, que bom Tudo de bom Fora Zona TV Dirado Coliseu Ô pisadinha pra tua audiência A isso, Carlos E ela vai me dizer hoje O ponto fraco Depois de desligar a câmera Beijo Abafo Eu tive uma grande ideia Fiz ali o seu abridor Oh, agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Oh, oh, oh Agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Mas quem sorriu na minha Ainda vai chorar na minha Eu volto pra beber Eu pego o foguinho Eu não vou dar foda E eu te solto Que mal eu faço na tela Da tampa da garrafa Do aliança para o lado Do que desejas mal Mas eu te desejo bem Mas eu te desejo bem Aqui nessa vida Cada um vale o que tem No fim do nosso casamento Chorando e sentindo dor Eu te envio uma grande ideia Faz comigo Fiz ali o seu abridor Agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Oh, oh, oh Agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Ui! Ela falou em Júnior Mas quem sorriu na minha Ainda vai chorar na minha Vó Volto pra beber É beber bom porque é mais Tá foda E eu te solto Que mal apaixonado Eu abra a tampa da garrafa Do aliança para o lado Do que desejas mal Mas eu te desejo bem Aqui nessa vida Alô, porque do pedrinho Pegar seu beijo No fim do nosso casamento Chorando e sentindo dor Eu te envio uma grande ideia Fiz ali o seu abridor Agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Oh, oh, oh Agora eu tô super, eu tô Oh, oh, oh Fiz ali o seu abridor Oh, oh, oh Agora eu tô super, eu tô Fiz ali o seu abridor De nada a vida é curta Mas esse deu sorte, viu? Ai, ai, ai Vai, né, senhor? E esse daqui é o sucesso Que todo mundo sabe Todo mundo quer andar Atenção, professor Quem sabe vai saudável Você vai cantar com ele assim, ó Diz Não era pra te amar Gostei, meu amor Nem pra me apegar Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora o que é que eu faço Pra te esquecer? César, beijo Eu já sabia Que era a verdade Tempo sair com você Todo mundo dizia Coitado, mas eu resolvi Pagar pra ter Eu já sabia Que ia ser mais um Em sua coleção A curiosidade Que jogou em suas mãos Tudo que não presta Proibido É sempre mais gostoso Como é que se riu Sei que não quero te ver De novo O problema é que Eu só logo esqueço Tudo é perto Eu só me esqueço De mim Eu sempre fiz O que eu preciso De mim Eu só tava de cantar Não era pra te amar Nem pra me apegar Mas me apeguei Belinha Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora Abre tudo Meu amor Abre tudo Não era pra te amar Mas eu Amei Nem pra me apegar Mas eu Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora O que é que eu faço Pra te esquecer Tudo que não presta Proibido É sempre mais gostoso Tudo que não presta Não era pra te amar Não era pra te amar Fiquei e gostei Fiquei e gostei E agora O que é que eu faço Eu sei Eu sei É que o mundo tem gerado Você já tá na sofrência Tomando solidão Com risco e gelo Carência Você tá ali pedido Tá sentindo na pele Tudo que fez comigo Na boca Prepara 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 E atira E atira E atira Apoia Pou 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 Toda a cabeça não foi Mas você se desfaga pra ver Achou que é que a criança nascente Nunca poderia crescer Eu sou de usar a sua chance Agora só é te lembrar Que aquele copinho cheiroso Você nunca mais Ele pode atacar E ganha em tudo Você nunca mais Em outros braços Chora Não beber Não tem mais Perdeu E o mundo nem girou Você já tá na sofrência Com risco e gelo Carência O mundo nem girou Você tá arrependido Tá sentindo na pele E o mundo nem girou Você tá arrependido Tá sentindo na pele Tudo que fez comigo Ei, ei, ei Ele vem Não tem mais Talvez a cabeça não foi Mas você se desfaga pra ver Achou que é que ela é menina Nascente no caso Deia crescer Eu sou de usar a sua chance Agora só é te lembrar Que aquele copinho cheiroso Você nunca mais Ele pode atacar Chora Não beber O tempo vai dançar E outros braços Você já me perdeu Me perdeu Me perdeu E o mundo nem girou Você já tá na sofrência Tá sentindo na pele Tudo que fez comigo Aponta o dedinho Aponta o dedinho E vamos atirar nessa porra Aponta o dedinho Prepara o dedinho Aponta Aponta E atira 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 No final de semana Eu brindava Marasteira Mas como eu disse O ditado Você se queimou Vou ficar sofrendo Quando você me ligar Eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir Só sua voz e diz o quê? E você em casa Só chupando o dedo Tô na fada, tô solteira E você em casa Só chupando o dedo Andresa, Nayara Beijo E quando eu te quis Você não mereceu Você só me ligava Na segunda-feira No final de semana Me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá aprovando Atenção ao chorão Que chame, chame Hoje canta e vem comigo De novo Tô na fada E você em casa Só chupando Pra você ouvir O barulho da mulherada E você em casa Só chupando o dedo E você em casa Só chupando o dedo Galera de Itaú, Ceará Um beijo pra vocês A gente se queimou A gente se queimou A gente se queimou E você em casa A gente se queimou A gente se queimou A gente se queimou Tira o desafio na balada Pra lutar pra eu estar feliz Junto com as amigas Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir Pensa que eu ia ficar Só a depressão Essa história não rola de segunda missão Eu vou sair com as amigas Vou me divertir Agora eu tô de boa Vou pensar mais em mim Eu vou viver tudo que eu nunca vivi Eu vou lá pra frente agora De hoje em dia Eu não me aprego a ninguém E sem fazer eu não me penso bem Tiro Se afinar a balada Junto com as amigas Vou discutir a vida Tiro Se afinar a balada Todo gelado Pra mostrar pra eu estar feliz Escuta os meus becos E canta a N2 Tiro 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 Eu não me aprego a nada Pra mostrar pro ex que tô feliz Eu não me aprego a minha família Vou curtir a vida Faça tudo que eu nunca fiz Oh, que gostosinho Atenção meu sanfoneiro Cadê você? Daquele jeito Com pressão Vai menino Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebida e só falava em mim Tente demais e você não deixou Fiz que o sol e me mandou sumir Trocou um certo pelo duvidoso Coração teimoso, só falava isso aí Tente demais e você não deixou Fiz que o sol e me mandou sumir Trocou um certo pelo duvidoso Coração teimoso, que se deu mal e que nunca pensou Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Desceu demais e você não deixou Desceu demais e você não deixou Que se deu mal e que nunca pensou Que se deu mal e que nunca pensou Pra mim passou o tempo ruim Que se deu mal e que nunca pensou Que se deu mal e que nunca pensou Que se deu mal e que nunca pensou